Bom, aqui pessoal, caminhoneta do pai do Jônia, a gente fez o... Eu tirei o relógio aqui, tirei as ferramentas tudo e a gente andou com a caminhoneta e continua amarrada, tá? Ó pessoal, não adianta, tem que ter as ferramentas, tá? Tô com a mangueirinha aqui, ó, tá vendo aqui passando aqui, a gente vai fazendo emenda de mangueirinha. Já era pra ter comprado uma mangueirinha só, fininha, né? Essa aqui é muito grossa pra passar no capô aqui. Vou ver se a roda encomendar pra rosa, fazer uma mangueira bem comprida aqui pra gente ter. Aí o relógio, ó, tá escuro aqui dentro, né? Relógio de pressão e tá aqui, ó, arrumado. O que que precisou? É, precisou uma selenoide nova, né? Um eletromagnética, né? Valvo eletromagnética, tá aqui a bichinha. Tá, vamos instalar no lugar aqui agora, porque essa bichinha aqui é uma original ainda, essa aqui, ó, mas essa aqui não deu mais conta, tá? Essa aqui tá morta. Pena, né? Original, né? Ah, pena por quê, Cristiano? É, acontece, né? A gente queria continuar com ela no lugar lá, mas não tem, tá? Que é um dos problemas. Tá, a gente tá esperando vir um fluxo de massa de ar novo, tá, pessoal? O que eu botei aqui, eu tenho de outra caminhoneta aqui, que já tá destinada pra outra caminhoneta, então eu não vou conseguir pegar. A Rosa encomendou pra essa caminhoneta aqui, que eu vou ter que botar na caminhoneta. Ela peguei emprestado ali, tá? Então a gente não pega a peça de outro cliente e manda pra outro, né? Não, cada um tem, vai ter que esperar chegar aqui ao fluxo de massa de ar. Eu tô usando já um fluxo de massa de ar aqui, que veio com defeito, dois que vieram com defeito, tá? A Rosa já... Isso aqui a gente compra fora do país, tá, pessoal? Tá? Os que vêm com problema, a gente manda de volta. Esse aqui, a Rosa devolveu, acho que eu já falei em outros vídeos aí, né? A Rosa entrou pra fazer a devolução, eles devolveram o dinheiro pra nós, sem problema nenhum, e não requisitaram as peças, as peças ficaram aqui, tá? Então, serve pra fazer um teste? Serve, né? Mas a parte da temperatura do ar... Porque assim, quando a gente... Nesse fluxo de massa de ar, nessa peça, vem dois sensores dentro. Um que mede a temperatura e o outro que mede o fluxo de massa de ar. Geralmente, o problema maior é o fluxo de massa de ar. Esse aqui é a temperatura do ar que tá diferente, tá? O fluxo tá funcionando direitinho. A gente vai guardar essa peça aí. Eu queria muito ver se tinha alguém que consertasse isso aí, né? Porque o problema é o fluxo. O negócio da temperatura, o sensor de temperatura, eu acho que, de repente, até teria como consertar. De repente, se o Pedro lá, que faz as partes elétricas pra nós lá, as partes eletrônicas, vamos dizer assim, né? A parte elétrica que quem faz aqui é eu, né? A parte eletrônica aqui, se ele conseguir se consertar, eu vou falar com ele, mas é muito difícil ele abrir, porque o bagulho é todo blindado, então acredito que ele não vai querer mexer, né? Então ele não marca, fica zero, né? Não marca nada, né? De repente, algum contato. E veio as duas peças com o mesmo defeito. E o fluxo funciona perfeitinho, né? Então, um fluxo de massa de ar condenado por causa do sensor de temperatura. Vou montar aqui no lugar, vou botar a caixa no lugar aqui direitinho. Caixa de ar, né? Filtro de ar, vou ligar tudo de novo. E amanhã, de manhã, eu vou experimentar com a minha neta. Vamos ver se ela empurra. Tá, pessoal? Eu tô com... Eu tô com um soft... Eu vou falar uma palavra mais... Vamos falar uma palavra pra pessoa entender, né? Eu tenho um remap pra tracker, né? É o módulo com o mapa... É um módulo que a gente consegue colocar o arquivo da Gravitara, que é a mesma caminhoneta, só ela tem dois CVs a mais. Tá? Pra quem quer dar um up na caminhoneta... Pessoal, é um mapa original da Suzuki. Foi só copiado pra botar na tracker. Tá? A gente consegue colocar ele no modo da tracker. São dois CVs a mais. E mexe em algumas coisinhas aqui pra aumentar esses dois CVs. Como... Injeção de... Eu não sei dizer bem o que que ele mexe, né? Mas eu acredito que mexe no tempo da turbina. Mexe na quantidade de diesel injetado. Mas tudo feito pela fábrica, né? Não é nada que a gente aumentou, tirou, colocou a mais. Não. Ela aumenta dois CVs só mudando o mapa do módulo, tá? A gente colheu de uma Gravitara, que ela tem dois CV a mais. Como eu conheço esses motores de cabo a rabo, eu sei que a Gravitara é o mesmo motor. Não muda nada no motor. Tá? O que muda pra ela ficar mais forte e fraco é o soft, né? O módulo, né? No caso, o mapa que tem lá dentro. Então, o Pedro fez isso pra mim, tá? Tirou, colheu lá as informações daquele módulo, copiou, né? Essa é a verdade. Ele copiou e ele consegue colocar no módulo da Tracker que deu certo. A gente conseguiu fazer dar certo. A gente, modo de dizer, né? Ele diz que é a gente, né? Porque eu tive a ideia e ele fez com a parte técnica que ele tem lá, ele conseguiu fazer. E eu coloquei na caminhoneta do meu pai, coloquei na caminhoneta do meu irmão e tô vendo o resultado, é magnífico, tá? É muito bom. Ah, a caminhoneta vai voar, vai andar a 200 por hora? Não, pessoal. O que melhora na caminhoneta é justamente o que a Tracker tem de problema, que é a arrancada dela. Ela aumenta o torque do motor. Não rotação, não aumenta a rotação, não aumenta... Não muda nada as características. A única coisa que tu sente é quando você acelera, ela tem um torque muito bom, tá? Muito bom mesmo. O meu irmão botou na caminhoneta dele, tá apaixonado. Até eu vou ter que tirar o módulo da caminhoneta dele. Acho que eu vou fazer um vídeo, tá? Vou fazer um vídeo da caminhoneta dele, que ele tá experimentando o módulo. E eu tô... O módulo tá com ele lá, claro, se eu precisar, vai ali e pega. E ele tá andando com a caminhoneta. A do pai eu já mandei fazer. Já mandei trocar. Já mandei botar o remap... Botou o mapa da Gravitara na caminhoneta dele. E tá dos mais faceiros. A gente saiu pra fazer um passeio aí. Quem não olhou, só vinha atrás e olhar aí o colheta do pinhão, né? Ele tava com a caminhoneta, tava... Não, tava... Tem ganso novo em Taipa de Açude, né? Faceiro era ele, né? Porque muda a caminhoneta. O Jonas, eu botei essa... Foi ontem. Eu falei pro Jonas, quem sabe experimenta na tua caminhoneta. Vamos ver, o cara, ele botou. Já disse, é, não adianta. Tu já me engatou, porque o troço é magnífico, o troço. Muda mesmo a caminhoneta. Eu vou oferecer aqui pro Joni, pro pai dele, porque assim, ó... Não é porque o pai dele tem uma idade já mais avançada. O meu pai, olha, o meu pai tem 75 anos. E olha o meu pai quanto ficou feliz com o carro, que ficou com o desempenho bom, né? Então, vou oferecer pro Joni, né? Mas a jogada é essa. Quem tem uma Tracker de 2002 a 2003, eu consigo colocar o módulo de 3 plug. Tá, pessoal? Deixa eu mostrar o módulo aqui. Tá? Eu tenho o do Joab aqui e o do Celso, tá aqui guardado. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu pegar o módulo aqui. Eu acho que o meu tá aqui também. Não vejo quem é esse aqui. Esse aqui é o do Jonas. Tá? É esse aqui, ó. Vou pegar o do Jonas aqui mesmo. Que tá aqui que provavelmente nós vamos mandar lá pro Pedro pra fazer. Três conectores, tá? Se o módulo de vocês tiver três conectores, você pode vir aqui na oficina. Tá? Você pode vir aqui na oficina. A gente coloca o meu módulo, que tá lá na caminhoneta do Jonas. Tá? Que eu tô aqui com o do Jonas. Você faz um teste drive com o módulo meu e aí você vê se vale a pena trocar, vale a pena investir ou não. Tá? É uma coisa bem sincera. Se você achar que não deu a diferença, que ficou... que não paga a pena, tudo certo. Sem problema nenhum. Beleza? Mas tem que ser com três plug aqui, né? Beleza? Olha aí os módulos. Tem três módulos aqui, ó. Tá? O do Joab, o do Celso e o do Jonas. Os três módulos ali. E o meu tá lá na... Na caminhoneta dele. Beleza? Acredito que vocês entenderam, né? Se você tem uma tracker e você tem aquele déficit de arrancada, que ela não é boa, ela anda bem, tá tudo certo com a caminhoneta, mas ela tem aquele... Aquele déficit ali na hora de arrancar, a gente consegue resolver esse problema, tá? Colocando o mapa. Ah, mas eu posso pegar o módulo da Gravitara e colocar. Aí que tá o problema. Você pode comprar o módulo da Gravitara e colocar nela, só que não dá certo o módulo, tá? O módulo é com um plugão inteiro. Aí você não tem como colocar nessa caminhoneta aqui. Vocês acham que eles são bobo? Muita gente sabe que é no módulo, mas como o módulo não dá certo no outro, não tem como botar, né? E a gente trocando só o mapa dentro do módulo, a gente consegue fazer. Tá aí a solução pra sua tracker que estiver um pouco amarrada. A gente deixa filezão. Essa aqui já tá no papo. A gente já resolveu todos os probleminhas, tá? Pessoal, não dá pra apontar todos os problemas, né? A gente confere um monte de coisa aqui, tá? Foi feito limpeza de tanque. Ah, mas tinha problema? Não, não tinha. Mas tava começando um problema lá. Já tava começando a virar aquela meleca, aquela cola. A gente filmou, disse que tava limpo lá atrás, tudo. Mas quando o Jonas passou um thinner com um pano lá dentro, aquele pano começou a virar tipo uma cola, uma meleca. É isso que o diesel S10 acontece no carro. Vai ficando aquele tipo uma cola e vem vindo. Vai ficando as mangueiras, vai ficando o bico, a bomba de alta, bomba de baixa. Essa caminhoneta não foi feita pra usar diesel S10. Por que ela não foi feita pra usar o diesel S10? Porque na época não existia o diesel S10 pra ela. Que é o biodiesel, que todo mundo fala, né? Aí vem joelho de porco, bocotó, vegetais, né? Gorduras vegetais, tudo socado dentro e feito o diesel. O biodiesel, né? E acontece isso aí. Então o diesel S500, ele é diferente. Ele tem mais enxofre. O diesel S10 também foi retirado. O enxofre lá, né? Muita gente acha que a gente vai dar aula. Eu não entendo de diesel, tá, pessoal? Eu só sei que não pode usar por causa desses motivos aí. Beleza? Teve um cara aí que uma vez já falou que eram tantas partículas de isso, daquilo. Deu uma aula do troço. Mas não dá pra usar, pessoal. Não dá pra fazer isso aí. Mesma coisa se você tem uma máquina mais antiga, com bomba mecânica. A maioria desses conjuntos de injeção são feita, a lubrificação é feita pelo diesel. Onde o diesel S10, os carros já são mais enroletados, né? Existem outras funções. Bomba de alta por palheta, entendeu? Não é por pistão ali. Tem um atrito do pistão. Uma hora a gente vai falar sobre isso aí um pouco melhor, né? Eu sempre fico prometendo pra vocês e nunca falo. Beleza? Vou tentar terminar de montar aqui, tomar um banho e deu pra nós aí, ó. É noite. Beleza? Vamos aqui na caminhoneta do pai do Johnny, né? É do pai do Johnny? Não me lembro o nome do pai dele. Então vai ficar pro pai do Johnny, né? Aí, ó. O Jonas já botou o rolamentinho. Sem folga agora. Tá? Vem esse rolamento novo. Zerado aqui. O velho tá aqui, pessoal. Não ajustou mais. Tá? Não. Não ajustou. Tá? Não teve choro. Choro. Então a gente botou um novo aqui. Zerado. Ele vem assim, tá, pessoal? Ele vem... Tudo ele conforme. Ah, Xixão, dá pra trocar o rolamento dentro? Não. Não dá, tá? Tem gente que tá fazendo isso aí, ó. Mas não... Não entra nessas furadas. Tem prontinho pra vender. Ó, o Jonas já passou um silicone aqui, ó. Ó, nas bordinhas aí agora. Agora é só... Enfeitar o bicho aí, né? Colocar o bichinho aqui. Aí falta trocar ainda o terminal de direção, né, Jonas? Terminal não. A barra axial. Não, não, Jonas. É assim mesmo. Só gira o cubo. Ô, cabeçudo. Tu é novo ainda. Tu aprende. Eu ia tirar 300 vezes, hein? Não, não ia acertar nunca, porque a ranhura não dá certo. Tá? Vamos botar os parafusinhos. Eu tinha que dar um escovar. Isso aí, ó. Viu? Tá cheio de... Capricho é tudo. Viu? O cara... O cara quando é caprichoso, ele vai botar e vê que não tá legal, ele tira fora, né? Tá até um... As duas se namorando aí, né? Vai que dá uma... Vai que nasce um filhotinho. Olha aí, ó. Filhotinho. Viu, Rosa? Tá as duas traque aqui se namorando, né? Uma querendo beijar a outra aqui. Aí eu disse, vai que nasce um filhotinho e tá o Jimmy aqui do lado. Vai que nasce um filhotinho aí, né? E cria ele, né? A gente sustenta o bichinho. Beleza? Essa ali é a beiçuda, ó. Tá aí guardada, né? Não deu mais problema na beiçuda, então não tem vídeo da beiçuda, né? Não dá problema. Tem um probleminha ainda do ABS que eu não... Não deu tempo de resolver ainda, então a gente vai fazer um vídeo aí falando sobre o ABS. Mas, eu acho que deve ser alguma coisa com a roda fônica. Porque eu botei o sensor novo, né? Eu não acredito que o sensor vai tá com problema, né? Daquela minha ali, tá, pessoal? Aquela ali, ó. Ah, não. Essa aqui. Tá, ó. O sensor lê essa roda fônica aqui. Eu tô desconfiado que pode tá com a roda fônica solta. Porque é algum momento, quando eu dou a ré e torço a direção, que acende a luz lá. Daí, tô andando um pouco, depois a gente apaga de novo, né? Então tá intermitente. Beleza? Bom, deixar o Jonas montar ali, trocar a barra axial. A barra axial tá aqui, ó, pessoal. Tá aqui a medonha. Tá? Da Monroy. A marca não é ruim. Deixa eu guardar esse. Aqui. Tá? O rolamento, o rolamento foi Fremax. Marca top também. Então aí agora é só nós trocar ali. Depois, tá faltando montar umas coisinhas nessa caminhoneta aqui. Ah, eu tenho que fazer um negócio aqui ainda nessa caminhoneta. Vai ter que ser amanhã. Amanhã é quarta, né, Jonas? Eu tenho que fazer os carretelzinhos ali pra botar no intercouro. Me ajuda a lembrar. Amanhã é quarta, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto